Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo, tô de volta aqui com mais um vídeo. Sabe esse negócio aí desse Momo, esse mistério desse Momo aí, que vem assombrando muitas redes sociais? Inclusive até mesmo muitas pessoas no YouTube têm feito muitos vídeos falando sobre esse Momo aí. Na verdade esse Momo foi criado por um artista plástico no Japão e ele não existe. Tem muitos canalhas aí que estão usando a imagem dessa obra de arte aí pra falar que é algo extraordinário, algo sobrenatural, bicho, sei lá, o demônio, o capeta, seja lá o que for. Então é o seguinte, acontece que tem vários idiotas no mundo aí pegando o seu número de telefone, vai lá na sua rede social, descobre quem é você e começa a ameaçar. Aí eles fazem isso pra mostrar como se você fosse um tremendo idiota e realmente se você tá entrando em contato você é, tá dando ideia pra esse tipo de coisa e tá dando bola pra isso. E na verdade é isso, esse Momo é uma farsa, não existe esse Momo, é uma farsa, entendo de uma vez por todas. Esse negócio aí de que ligaram pro Momo, ligaram é o caralho, não existe, existe um monte de imbecil no mundo aí inteiro e no Japão. Inclusive eu liguei a cobrar, não me atendeu, eu não vou gastar meus créditos com isso. E esse Momo não me atendeu e é uma farsa, então vocês entendam de uma vez por todas. Se você deixar o seu número de telefone lá e tiver os seus contatos, ele vai aparecer no seu Facebook, vai falar quem você é, vai falar de onde você é. Depois eu faço um outro vídeo explicando mais sobre, beleza? Beleza?